Fala galera, beleza? Estamos aqui de novo, vem! Ó, galera, seguinte, prazer, eu sou dela, bem-vindo ao nosso canal E galera, muito obrigado, que evento top! Deu de maluca, muito burnout, muita fumaça, muito pneu estourando E ó, acompanha agora que você vai ver muito turbo e é nóis Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve no nosso canal aí Já se inscreveu? Aí, valeu mano, tamo junto, muito obrigado Vamos que vamos para mais um vídeo sem enrolação Não esquece, link na descrição do vídeo, nossos parceiros adoram meu carro, retífica Minas Gerais Muita coisa aqui, point car, e é nóis, tamo junto, bora pro vídeo, tchau, fui! Muita coisa aqui Crensada pilha, fala galera, crensada pilha no capacete Agora que chega o do coelho, mano, do coelho também é legal Buraco velho, buraco velho, buracão, ela é moto, mandou ver um buraco E vai que vai, feio, vamos que vamos Quer mil cilindrada, moleque? Ai, ai, ai Mas ele tem que dar uma acelerada de vesícula pra dar uma limpada nos bicos Pra dar uma acordada, uma despertada Oi tio, vou passar uma vermelhão Não tô com pressa Já volto o seu passo pra dar uma abastecida também Regulagem no cabo de embreagem, mano É assim vai A cor vinha que todo mundo gosta E vai que vai, galera Quero mil cilindrada, filho Tô de coita E vai que vai Quanto mais acelera, mais que vai Gasolina também Vai que nem água Agora o radarzinho 80, uuuuuh Passamos 80 Tá gravado, tá passamos 80 E vamos que vamos, molecado Faz tempo que eu vou botar o vlog Que seja assim, né Assim que vocês gostam Vamos lá, cachorro O bike passou no vermelho ali, não adiantou nada passar no vermelho Aí tinha uma mãozinha ali, mas a mãozinha de manhã não pega Só pega a mãozinha de homem Essas curvinhas aqui é foda Tem muita areia Aí você tem que vir na manhã Você vem muito coisa, escorrega na areia Já era E o esquema não é nem você acelerar na curva É você manter Tá ligado Por enquanto você mantém Ou você diminui Você traciona o pneu no asfalto Tá ligado Isso aprendi com uns vídeos Vendo os vídeos no YouTube Dos caras explicando, sabe Então assim, isso ajuda pra caramba É uma dica aí Muito importante Então E vai que vai E vamos que vamos Você caiu de paraquedas aqui É um prazer no seu Bela Pilota minha Kawasaki 1000 Pelas ruas de São José dos Campos Com o capacete do Liristit Do capacete do Coelho Do Zoião Zoião O capacete do Zoião É uma homenagem a todos os Zoião Que traz pra gente Se fuder Então é uma homenagem a eles Eu comprei eu à touca Só esperando chegar Ei tio, você vai pra onde? Vai ficar aí, né? Então tá bom Tem nem saber pra onde ele vai Aí é só, cara Caramba Tamanho da barca Dos anos 80 70 Sei lá que ano que é Tá doido Então vamos lá Então vamos aí Precigiar o encontro da galera Vamos dar um pulinho lá Os caras acham que eu fiquei rico, mano Quem dera eu ficar rico Ficar rico Vou ajudar bastante gente, filho Vou continuar sendo a mesma pessoa que eu sou Vamos que vamos Beleza, galera? Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Tamo junto Se inscreve no nosso canal E até o próximo vídeo aí Acompanha nós Segue a gente Segue a gente E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí